Apresentar-vos dados relativamente ao turismo aqui na cidade, portanto, e do ponto de vista de alojamentos locais, estes são os dados que nós temos ao final de maio deste ano, portanto, com já perto de 8.900 estabelecimentos de alojamento local registados no RENAL, 147 empreendimentos turísticos na cidade e uma cidade que já tem atualmente mais de 22.000 quartos e acima de 41.000 camas, dos quais 62% são alojamento local e 38% são estabelecimentos ou empreendimentos turísticos. A realçar do ponto de vista de registros na cidade do Porto, do ponto de vista de alojamento local, que percebe-se muito bem, é a enorme concentração dos registros nas freguesias de Centro Histórico e Bom Fim. Estas duas freguesias basicamente representam 90% dos novos registros de alojamento local na cidade. Dar-vos nota também daquilo que já era expectável com o crescimento da atividade turística, o crescimento dos estabelecimentos ativos. Nós, enquanto município, fizemos o envio de uma proposta relativamente ao projeto de lei que clarifica o regime jurídico da exploração dos estabelecimentos de alojamento local e esta proposta foi enviada para a Senhora Secretária de Estado de Turismo e foi enviada para a Assembleia da República, para a Comissão de Economia, Obras Públicas, Planeamento e Habitação, onde está a ser discutido exatamente este regime jurídico. Nós, basicamente, fizemos um trabalho de análise do regime jurídico e propomos alterações significativas a este regime jurídico. Posso dar nota que as principais alterações que nós propomos é que o registro deixe de ser feito automaticamente em sede renal ao fim de 10 dias e que o registro passe a ser feito pela Câmara Municipal e que a Câmara Municipal tenha 60 dias para fazer o registro. Portanto, consideramos que, de facto, não faz sentido nenhum continuarmos a licenciar alojamento local numa lógica de licenciamento zero em que a Câmara Municipal tem 10 dias para se pronunciar numa cidade que tem, como se vê agora, 600 registros em 5 meses. Portanto, isto dá qualquer coisa como 110 registros por mês. Nós temos já um meio informático que, basicamente, vai olhar para todas as vendas de noites na cidade do Porto e vai procurar perceber duas coisas. Se aquela venda tem um renal, primeiro ponto. Segundo ponto, se aquele renal é válido, portanto, estamos a detectar vendas de apartamentos na cidade do Porto com renais que não são do próprio. E, portanto, temos noites no Porto com um mesmo renal em vários apartamentos na cidade do Porto. E, portanto, neste momento estamos junto a Airbnb a dar nota que o que a Airbnb está a fazer é claramente ilegal do ponto de vista daquilo que é a lei portuguesa. Desde cedo que foi muito óbvio que a atividade do mediador seria pautada por duas grandes componentes, a gestão de processos propriamente dita e, por outro lado, o desenvolvimento de um conjunto de atividades complementares que conseguiriam aqui dar um bocadinho mais de força também à figura e disseminar a informação de forma mais eficaz. E, começando então pela questão da gestão de processos, durante os 12 primeiros meses de atividade, tive na minha gestão 38 processos, dos quais 12 ainda se encontram em curso, estando também a aguardar feedback de pelo menos uma das partes, quer dos requerentes, quer dos proprietários ou gestores dos alojamentos locais. Por outro lado, 26 dos processos já se encontram concluídos, tendo sido possível e verificado o entendimento e o consenso entre as partes. Também importa realçar, claro, que dos 38 processos, nenhum implicou o cancelamento do registro, o que significa que foi possível aqui um acordo entre quem apresentava as reclamações e os próprios gestores dos alojamentos locais. Ao nível de tipologias, 23 dos processos, de facto, estavam diretamente relacionados com questões de ruído e de entradas e saídas em horários de descanso, ou seja, as tais práticas de má conduta por parte dos hóspedes, principalmente, mas também é possível perceber que dos 38, 15, não tiveram diretamente a ver com estas questões de má conduta. Cinco dos processos estavam mais relacionados com questões de fiscalização e vistorias, outras com questões relacionadas com cessação de atividade, informação sobre as licenças do AEL, a própria autorização do condomínio e até mesmo o encaminhamento para outras entidades, como a ASAE e a Autoridade Tributária. Por último, e assim, um dado um bocadinho curioso, é que desde que o Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça nº 4 de 2022 foi aprovado, de facto, o assunto virou-se um bocadinho mais para esta questão e deixou de se focar tanto na questão da má conduta dos hóspedes. Foram feitos reportes mensais de ponto de situação dos processos, numa ótica de monitorização mais regular dos mesmos e para também não perdermos rumo da atividade. Paralelamente à questão da gestão dos processos, também se considerou fulcral o desenvolvimento de um conjunto de atividades complementares, para dar um bocadinho mais de força à figura e para também ajudar, de facto, quem trabalha diariamente neste setor. E assim, estamos mesmo na fase final de tratamento gráfico de dois documentos de referência que serão distribuídos quer pelos proprietários e gestores de estabelecimentos, quer pelos hóspedes. O primeiro, então, o Guia de Boas Práticas para a Boa Convivência no alojamento local e, por outro lado, um documento mais direcionado para os hóspedes, denominado o Código de Conduta para a Boa Convivência no alojamento local. Para a apresentação, é evidente que o alojamento local continua a crescer na cidade e continua a crescer precisamente na zona mais complexa que é o Centro Histórico. Para isto, alertamos, aliás, foi um tema bastante debatido durante a campanha eleitoral também, e não só, alertamos para a necessidade de se pensar a possibilidade de conter este fenómeno, particularmente nesta zona, e tentando dispersá-lo mais pela cidade, e isso faz-se através de políticas públicas e, portanto, políticas municipais com esse objetivo. E, recordo aqui, que no mandato anterior, nós chegámos a ter, a CDU tinha proposto, mas depois não conseguiu, mas mais tarde a própria maioria aceitou uma suspensão na zona do Centro Histórico, ou seja, nas ruas onde há mais de, na nossa opinião, mais de 30% do que devia ser para a habitação, já está ocupado, onde mais de 30% está ocupado pelo alojamento local, no mínimo os 50% que os senhores na altura aprovaram, que deveria ser retomado como suspensão neste período, naquela zona, na rua João Disso, acontece, tendo em conta a elaboração do regulamento, e até que o regulamento possa, então, definir melhor toda a situação. Sobre esta matéria, de facto, como já aqui foi dito, enfim, é algo que tem vindo a ser debatido, foi debatido em campanha eleitoral, é algo com que nos vamos debater ao longo dos próximos anos, e é algo que acompanha a preocupação da generalidade das cidades que têm esta problemática, que tem o seu potencial, não convém reiterar essa dimensão, mas coloca desafios aos equilíbrios no uso da cidade, e, sobretudo, no direito à habitação, e na pressão que coloca sobre os preços da habitação. Relativamente ao alojamento local, nós consideramos que tem sido a mais-valia, nomeadamente para a economia familiar, que tem trazido alguma liquidez, não podemos considerar que o alojamento local são somente, e se restringe, aos prédios em que estão todos destinados para esse fim. E a minha tem aqui uma questão, relativamente à uniformização da jurisprudência que existe sobre esta matéria, se já há algum estudo do impacto dessa medida no alojamento local, porque a questão de se retirar a habitação em virtude da existência do alojamento local cai um pouco por terra com esta uniformização da jurisprudência quando há uma presunção de que quando há o destino para a habitação se presume na lei que efetivamente não pode ser exercido alojamento local, não pode ser lá resultar dessa mesma fração. Portanto, não sabemos também o impacto que esta uniformização da jurisprudência vai ter na realidade do Porto e acredito que também precisamos aqui de algum tempo para também ter aqui alguma maturidade na nossa interpretação. A partir do momento em que nós iniciarmos o processo de discussão de regulamento, evidentemente que vamos suspender os registros porque é de regra de bom tom antes de discutirmos uma alteração na lei não permitirmos que haja entrada de alojamentos nessa zona. Dar-lhe nota também que há aqui uma mitologia que tem a ver com o impacto do turismo na habitação. Porque repare, nós tivemos pandemia, não houve não houve turismo, houve redução da utilização dos alojamentos locais e o preço da habitação continuou a subir. Portanto, há aqui, vamos lá ver, nós podemos sempre usar o argumento que nos dá jeito, mas temos que perceber que esse argumento que nos dá jeito cai por terra quando nós cruzamos dados que são factuais. E, portanto, a questão da habitação evidentemente que tem que ser resolvida por um aumento da oferta. Evidentemente. é evidente que este aumento da oferta passa por limitar determinado uso do ativo imobiliário em zonas onde esse uso é enfim, é excessivo. Mas não podemos de certo modo fazer isto de uma lógica fechada. Temos que o fazer na minha perspectiva numa lógica aberta do ponto de vista de territórios de cidade e olhando e até incentivando o aumento da oferta. E, portanto, nós somos muito mais apologistas de que em determinadas zonas da cidade para quem abra um alojamento local tem que criar uma unidade de habitação na cidade. Ou seja, somos apologistas de que devemos em determinadas zonas da cidade é dar um incentivo positivo para a habitação conjugado com a utilização do alojamento local. Tem que ser o município a perceber se deve conter numa lógica absoluta, se deve conter numa lógica relativa, se pode ou não diferenciar determinadas freguesias do ponto de vista de incentivos ao alojamento local e, portanto, há aqui um conjunto de questões que têm que ser trazidas para a esfera do município. a missiva foi assinada pelo seu Presidente e por mim e ela está na Sâmara da República mas nós faremos chegar a todos os seus vereadores para perceberem exatamente aquilo que foi o trabalho que se fez que é um trabalho muito acentuado relativamente à questão que a Sra. Vereadora Mariana colocou relativamente à norma do Supremo Tribunal de Justiça. Enfim, aquilo que nos implicava a nós, salvo melhor opinião, era a questão de nós podermos ou não continuar a licenciar alojamentos locais quando eles eram, quando o pedido era feito para edifícios, prédios com habitação existente e os parceiros jurídicos que nós recebemos foi, sim, podem continuar a licenciar como é evidente portanto, porque esta norma não proíbe a utilização dessa habitação para alojamento local mesmo que ao lado existam pessoas que estão a usar como habitação própria e permanente. Obrigado.